Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrão Samponeiro e olha porque eu estou aqui, dois alunos do curso 12, já conhece o 12, já apareceu aqui. Agora, esse aqui que vem lá de Santa Terezinha de Goiás, de longe, vem aqui. Adão, seja muito bem-vindo. Bom, galera, então eu estou aqui para a gente fazer uma brincadeirinha aqui, nada mais uma brincadeirinha, então vamos tocar aqui. Lembrando que semana que vem, ou talvez no mês que vem, não sei, vamos combinar direitinho. Rapaz, estou falando. E é o seguinte, vamos combinar de fazer um quarteto sanguíneo aqui, a gente fica aguardando aí, o negócio vai ser bruto demais. Vou convidar esses dois, vão pintar aqui e vou contar mais um aluno meu, que mora aqui na cidade, vamos fazer um trem bruto, não é não, Douglas? Então é o seguinte, vamos fazer a brincadeirinha aqui, vamos testar as habilidades do senhor Adão depois de 11 meses de curso, vamos tocar uma musiquinha bem simplesinha e eu vou tentar cantar. Lembrando que eu sou cantor, mas nós vamos fazer uma segurada aqui. O Douglas vai brincar aqui no violão. Então, Adão, pode começar aí, você puxa e chega o web, vamos lá. Eu quero que a gente se não ouve, não sou acheta. Esqueça o tempo que foi, eu me liguei demais. Por que nós vamos fazer um trem bruto, pra curar a misericórdia, quando seus amores não está de espaço? Eu sei dizer o seu palhaço, fazer o que sempre quis, eu sei curar a sua força, quando você não se sentiu feliz. Por isso é que decidi, o meu tempo foi louca, você vai estar mais feliz, eu fui muro, não pode chamar. Aê, ó, tá!